Hoje eu quero falar com você como você pode utilizar a cúrcuma para ajudar a tratar, a aliviar dores articulares. Então se você sofre com dor no joelho, dor na coluna, dor nos ombros, ou se você conhece alguém que está sofrendo com dores, manda esse vídeo para ele, porque vai ser muito importante e muitas pessoas realmente estão usando a cúrcuma. E hoje a gente vai falar especialmente de um artigo, um estudo científico, que analisou mais de 343 pessoas que comprovou a eficácia da cúrcuma comparado com um dos anti-inflamatórios mais utilizados ultimamente. E se hoje eu utilizo muito a cúrcuma para tratar pacientes que sofrem com dores articulares, nem sempre foi assim. A primeira formação que eu tive foi em 2003 em ortopedia. E a gente, durante a residência de ortopedia, que dura 3 mais 4 de especialização, você atende milhares de pacientes com dores articulares. E sabe quantas vezes eu ouvi falar da cúrcuma para tratar, para aliviar a dor desses pacientes? Nenhuma vez. Os residentes, os médicos são bombardeados pela indústria farmacêutica, que ficam cada vez mais querendo mostrar que um anti-inflamatório é melhor do que o outro, e no final a gente acaba acreditando. Então eu tive que buscar por conta própria, eu fiz várias especializações, por exemplo, fiz pós-graduação em medicina integrativa, depois fiz pós-graduação em nutrologia, fiz pós-graduação em medicina do esporte, depois fiz pós-graduação em medicina regenerativa, onde eu dou aula hoje em dia nessa pós-graduação. E com isso eu pude estudar muito conteúdo para ver quais são os melhores suplementos para a gente tratar, para a gente ajudar quem sofre com dores articulares. E fugir desses anti-inflamatórios que muitas vezes dão problemas no fígado, problemas no estômago, tem muito mais efeito colateral do que qualquer tipo de suplemento. E se você sofre com dores articulares, eu tenho um e-book, um livro eletrônico que é gratuito, você pode baixar, que eu dou várias dicas para você se livrar das suas dores articuladas. Eu vou deixar no e-book, esse e-book para download aqui em cima no YouTube. Se você não estiver no YouTube, eu vou deixar o link do meu site, que você pode entrar no meu site e baixar gratuitamente esse e-book por lá também. E o artigo, o estudo científico que eu quero conversar com você hoje, ele pegou 367 pessoas e dividiu em dois grupos. Um dos grupos, ele tratou com ibuprofeno, que é um anti-inflamatório muito comum, na dose de 1.200mg por dia. Então ele fracionava em três doses, fazia 1.200mg por dia de ibuprofeno nesse grupo. E no outro grupo, ele tratou com a curcuma longa, com a safrão da terra, a safrão da índia, na dose de 1.500mg por dia. Dividido em três doses também, de 500mg. E esses pacientes tinham artrose de joelho, tinham dor, dificuldade de caminhar, dificuldade de andar de um lugar para o outro, muitas vezes dificuldade até de levantar de uma cadeira. E depois dessas quatro semanas que eles fizeram a utilização ou do anti-inflamatório ou da cúrcuma, o estudo mostrou que foi semelhante. O resultado para a lívida da dor, para a melhora da função do joelho, foi o mesmo, tanto no grupo da cúrcuma quanto no grupo do anti-inflamatório. Só teve uma grande diferença, que o grupo da cúrcuma teve menos efeitos colaterais. E teve benefícios também, porque a gente sabe que a cúrcuma também traz diversos benefícios para a saúde. Então, lembrando que esse artigo utilizou doses altas de 1.500mg por dia e utilizou a cúrcuma sozinha. E a gente já sabe, já falei aqui em outros vídeos, que tem como a gente potencializar a absorção da curcumina, que é a substância ativa que a gente encontra na cúrcuma, dentro do açafrão. E como é que a gente potencializa essa absorção? Ou misturando com uma gordura, pode ser o óleo de coco, o azeite de oliva, ou outra gordura qualquer da sua alimentação. Ou utilizando a piperina, que é aquela pimentinha preta ralada, que tem a substância chamada piperina, que potencializa em até 20 vezes a absorção da cúrcuma. Então, talvez se ele associasse a piperina, utilizasse a cúrcuma como uma gordura, ele podia utilizar doses menores. E nessas doses que ele utilizaram de 1.500mg por dia, que é maior do que eu utilizo normalmente, eles notaram que alguns pacientes tiveram sintomas de estômago, de azia, de refluxo. Então, a cúrcuma pode sim, muitas vezes, piorar, quem tem já o estômago sensível, ou sofre de gastrite, piorar a sintomatologia. Agora, se você utilizar junto das refeições, as chances de você ter sintomas de azia já é muito maior. Então, se você tem um estômago mais sensível, e quer utilizar a cúrcuma, utilize junto da refeição para evitar essa sobrecarga do seu estômago. E eu estava estudando muito sobre a cúrcuma hoje à tarde, e achei outro estudo muito interessante, que ele mostra que a cúrcuma é utilizada para diminuir os efeitos tóxicos de metais pesados, por exemplo, que a gente se intoxica na nossa alimentação, como o mercúrio, por exemplo, e eles danificam o nosso fígado. E a cúrcuma diminui esse dano hepático, inclusive, ela pode até se quelar, se juntar aos metais pesados, para ajudar na excreção desse metal. Então, além de diminuir a agressão contra o fígado, ela pode ajudar o seu corpo a se livrar de alguns metais tóxicos. Então, não tem a ver muito com esse vídeo de hoje, mas é um ponto interessante também, outro benefício da cúrcuma. Além de, por exemplo, aumentar o BDNF, que é o fator neurotófico derivado do cérebro, que melhora a sua capacidade cerebral, a conexão entre as suas células cerebrais. Ela é importante para o coração, para diminuir a quantidade de LDL oxidado, que é aquele LDL, aquela gordura que acumula nas suas artérias, começa a fazer placa dentro das suas artérias. Ela previne a formação das placas amiloides, que são importantes para a demência de Alzheimer. Então, a demência de Alzheimer tem a formação de placas dentro do seu cérebro e a cúrcuma atrasa isso. Existem estudos também mostrando os benefícios da cúrcuma para a depressão. Então, esses pacientes que fizeram uso da cúrcuma, ao invés do anti-inflamatório, tiveram muito mais benefícios para a saúde do que somente para a articulação. Mas para a articulação é excelente. Ela, comprovadamente, por estudos científicos, e esse foi um deles, mostrou que ela diminui dor desarticulares e melhora a função das articulações de pacientes que já têm muita inflamação. Então, se você quiser saber mais o que você pode fazer para se livrar de dores articulares, é só baixar o meu e-book no meu site ou aqui em cima no YouTube, que você vai ficar por dentro do que tem de mais moderno desse mundo de alimentação, suplementação, para você se livrar, ajudar o seu organismo a regenerar as suas articulações. Tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo.